...melhor aquilo que é este conjunto documental. Só para vos chamar aqui a atenção, só uma curiosidade, este é um pergaminho do Mosteiro de Arouca, eu não sei se aqui se consegue ver, mas tenho uma curiosidade que é o selo, ou seja, o sinal da autenticação dos documentos, está envolto num sapatinho de seda que as monjas nos fazem pensar e nos fazem cuidar daquilo que são os elementos essenciais da autenticidade dos documentos. Aqui são algumas imagens sobre o Arquivo Nacional, aquilo que provavelmente não estão tão habituados a ver porque estão numa zona que não é pública, esta imagem é a imagem da entrada da Casa Forte, do Arquivo Nacional, outras formas de armazenamento, estas já são imagens mais habituais do ponto de vista daquilo que é o funcionamento do Arquivo Nacional. Isto para vos dizer que o Arquivo Nacional da Torre do Tombo é um arquivo público, está aberto ao público, qualquer cidadão com mais de 18 anos tem acesso ao Arquivo Nacional, pode fazer as suas pesquisas e pode naturalmente também hoje, e é por isso que esta imagem que há pouco nós víamos do Arquivo à noite, também é possível consultar cerca de 5.400.000 registros de documentos através da base de dados que existe no Arquivo Nacional, e dessa forma podemos dizer que o Arquivo está aberto 24 horas por dia e disponibiliza neste momento cerca de 30 milhões de imagens. mas também convém dizer que estes 30 milhões de imagens correspondem ainda a cerca de 1% do conjunto dos 100 quilómetros de documentos que componhem o Arquivo Nacional, com documentos originais desde o século IX até o dia de hoje. É deste universo que nós estamos a falar. E estamos a falar de estantes, estamos a falar de ficheiros, e estes, por exemplo, são os ficheiros da Polícia Política, da PIDE, da PIDE-AGS, ou PVDE-PIDE-AGS, que contém cerca de 5 milhões de fichas sobre os quais foram recolhidas informações dos cidadãos portugueses entre 1926 e 1974. Portanto, esta é uma outra que queria chamar a atenção também para outros aspectos que são menos conhecidos do tratamento arquivístico, ou seja, a necessidade muitas vezes de higienizar a documentação que chega ao Arquivo, a necessidade de intervenção de conservação e restauro, a necessidade também de descrição dos documentos. Porquê é que eu estou a fazer esta referência? Porque a disponibilização da documentação é o fim da cadeia, de uma cadeia de tratamento técnico, de organização e de disponibilização. Esta é já a fase final, diríamos, de preparação dos documentos para poderem depois ser consultados. Portanto, ainda há a fase da digitalização que hoje é um trabalho que se tem fim de realizar. José de Silva Carvalho, trouxe-vos aqui uma outra forma que é muito interessante quando nós interrogamos quer o Arquivo Nacional, quer o conjunto, e procuramos uma biografia, estabelecer alguma biografia, nós temos que recorrer a vários fundos documentais, temos que recorrer à bibliografia, temos que recorrer a objetos, ou seja, há todo um trabalho de contextualização, de perceção daquilo que é a vida e a obra que nós estamos a analisar. Esta é, por exemplo, o verbete do jornal O Século relativo a José da Silva Carvalho, ou seja, um verbete feito em 1922 que tem um tratamento da gravura que vocês podem verificar, que há ali uma máscara que é utilizada exatamente para a publicação, ou seja, um artigo publicado na revista ABC, número 7, de 26 de agosto de 1920, portanto, porquê? Porque também 1920, data marcante daquilo que é o centenário da Revolução Liberal, e desde sempre José Silva Carvalho está associado exatamente à Revolução Liberal de 1820. Um outro aspecto que eu aqui queria fazer é a incorporação, chamar-vos a atenção para, em 1941, e aqui tenho o registro no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Livro de Registros das doações, e do outro a carta que foi escrita ao Arquivo Nacional no sentido de a doação do arquivo exatamente logo a seguir à morte de António Viana, portanto, ou seja, que aqui o Soutor vai fazer referência naturalmente da própria memória da família e a forma de guardar e a forma de preservar também a memória da família foi entendida pela família para poder ser devolvido este aspecto essencial do trabalho de José Silva Carvalho e também a salvaguarda dessa memória. Temos também aqui a carta que nos foi que nos foi escrita em 2016 exatamente para o outro ramo da família o Dr. Siqueira vai certamente fazer referência mas para completar esta memória institucional desta memória desta personagem particularmente significativa em termos da história de Portugal e que o Arquivo Nacional guarda. Aquilo que eu vos queria trazer do ponto de vista da descrição da documentação tem a ver também e agora vou passar a usar a internet portanto não sei exatamente tecnicamente se vamos ter aqui algumas surpresas ou não mas essas são sempre as nossas vicissitudes na base de dados digital que do site do Arquivo Nacional da Torre do Tombo se nós fizermos a pesquisa uma pesquisa avançada eu não vou por facilidade só que é PT que é Portugal TT que é Torre do Tombo e as iniciais de José da Silva Carvalho e aqui depois tenho duas opções ou seja a possibilidade de solicitar os registros com representação digital ou seja em que já estão documentos digitalizados ou sem representação inicialmente vou fazer e aquilo que me devolve reparem são 503 resultados já de registros inseridos e disponíveis online de descrição da documentação e eu posso agora aqui clicar em José Silva Carvalho e vou para a descrição do fundo documental como é que está organizado nesta primeira esta ainda é uma primeira abordagem relativamente a esta matéria muito simples ainda não suficientemente testada ainda não suficientemente desenvolvido do ponto de vista do controle da qualidade científica dos registros mas o objetivo essencial foi disponibilizar informação esta é uma base de dados de trabalho mas de qualquer maneira a opção da direção do arquivo foi mesmo ainda não estando suficientemente consolidada é melhor estar disponível para que as pessoas possam utilizar e ter acesso a esses mesmos documentos portanto ou seja uma descrição muito simples de atividade pública atividade privada uma designação ainda de documentos diversos e este é sempre uma outra maneira de olhar para esta documentação porque há uma grande diversidade como vão ver de alguns destes materiais e depois uma parte específica que para já no próprio arquivo estava assim consignada que é correspondência da Visconda de Soares Franco de 1850 portanto como é que nós podemos fazer podemos usar esta hierarquia ou seja vamos clicando e vamos tendo acesso à forma como as séries documentais estão sendo constituídas desde o período anterior à Revolução Liberal encontramos um conjunto de documentos que nós vamos fazendo essa pesquisa e nos vai sendo mostrada temos depois todo aqui um conjunto de memorandos todo um conjunto de diários todo um conjunto de apontamentos de recepção portanto de todo o trabalho e aqui há uma preocupação muito grande do José Silva Carvalho em registar registar naturalmente para aquilo que é o seu trabalho mas também registar para memória para memória futura diríamos nós hoje desta forma portanto aquilo que eu gostava só de vos poder aqui também transmitir é esta forma de olhar para o arquivo José Silva Carvalho também de maneira que seja possível conhecermos outras indicações eu tenho aqui tentar recuperar algumas destas coisas só para portanto eu tinha aqui um conjunto já de pesquisas realizadas que nos permitem conhecer e aqui era um outro valor que é a relação do que contém as cópias sobre a Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça concernentes às propostas dos lugares de magistratura e reparem que já é possível eu acho que não está aqui a passar é este eu vou avançar mas este aqui também já podemos ver o que? que existem aqui um conjunto de imagens que estão já associadas às descrições dos próprios documentos e dessa maneira nós clicando nessas imagens vemos e podemos fazer podemos descarregar essas mesmas imagens de forma gratuita para que a pesquisa possa avançar portanto estes são alguns dos registros que queria trazer e queria trazer também se calhar mais algumas curiosidades sobre os contentores em que a documentação se encontra esta é uma caixa de arquivo é uma caixa de metal e que tem esta particularidade e um conjunto de documentos que estão associados e estão guardados nesta caixa mas tem quase uma espécie de um fundo falso em que dentro dela como podem aqui observar suponho que conseguem ver tem documentos que estão à primeira vista não temos na abertura da caixa a possibilidade de os conhecer mas depois temos outros documentos que estão ainda a ser guardados de uma maneira mais reservada diríamos assim quanto a esta maneira de arquivar e de utilizar algumas das caixas do próprio José Silva Carvalho este é um exemplar da carta constitucional de 1826 que faz parte integrante também é um exemplar muito pequenino da carta da carta constitucional como podem verificar há também outros documentos e outros memorandos de uma riqueza de pormenor muito interessante que funciona praticamente como atas até do próprio Conselho de Estado do Conselho da Fazenda portanto aquilo daquilo que era a atividade de José Silva Carvalho e que temos também este diário de 1846 portanto que acompanha muito daquilo que é a atividade e muito do que é a perceção que José Silva Carvalho tinha relativamente aos seus pares relativamente àquilo que se passava em meados do século 19 ou quando recebe informação neste caso concreto no Ministério da Fazenda e é uma situação curiosa relativamente ao acerto de contas porque lhe disseram que tinham passado cerca de 2 mil libras mas afinal só existiam 1.500 portanto todas estas problemáticas relativamente à administração da justiça que nós também temos a oportunidade de conhecer esta é uma notícia do Cune em Bricenção é uma fotocópia de um dos trabalhos muito significativos do José Silva Carvalho que é a memória da revolução antiliberal de 1823 portanto publicada em Londres em 1825 e que Martins de Carvalho que era o diretor do Cune Bricenso dá a conhecer nas páginas do jornal portanto é uma publicação relativamente rara mas que nós podemos conhecer através das páginas do Cune Bricenso e lá está este é uma outra forma de acumulação dos documentos ou então vários outros relatórios que nós vamos tendo a oportunidade de conhecer neste caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros também relatórios sobre o Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça ou seja das várias pastas ministriais que nós acompanhamos e podemos acompanhar a trajetória de José Silva Carvalho esta é uma discussão sobre finanças e orçamento e também a questão do excesso das despesas sobretudo ligada aos negócios sobre as lesírias do Teijo e Sado ou seja a publicação e o acompanhamento também da imprensa relativamente a algumas destas matérias dizendo por exemplo este negócio do Sr. Pimenta tem a ver com todas e é muito interessante este folheto porque nos chama a atenção para o negócio do tabaco e para as várias pressões que foram realizadas porque era dos negócios mais lucrativos em que o Estado arrecadava os impostos de uma maneira mais significativa logo também era daqueles que em maior pressão era exercido sobre sobre os vários ministros neste caso concreto também presos de São Julião da Barra há um memorando de Silva Carvalho exatamente sobre essa temática da prisão de liberais e aqui o empréstimo Palmela portanto ou seja podemos acompanhar uma parte importante daquilo que é ou daquilo que são todos os negócios políticos do século XIX este só só vos trazia esta imagem porque vos falei dos negócios eclesiásticos e da justiça de ministro e também da necessidade de registar e estes são os livros de registro ou seja nós podemos acompanhar as decisões tomadas pelo ministro e depois a sua concretização em termos de administração pública exatamente no confronto entre os que são os registros e aquilo que são os arquivos pessoais portanto um conjunto de outras notas muito significativas sobre o Cerco do Porto e tudo aquilo que está associado a este acontecimento que é essencial do ponto de vista da vitória dos liberais na guerra civil e também correspondência esta por exemplo de 1834 portanto todo um período de cherneira relativamente à implantação do liberalismo e que nós podemos acompanhar aqui relativamente ao arquivo de Silva Carvalho até mesmo correspondência específica com a rainha 1824 todo um conjunto de outros documentos que entretanto foram sendo organizados para não me alongar muito mais de algumas destas desta documentação que já está disponível era só chamar a atenção para este conjunto que tem a ver exatamente aqui com Santa Combadão que são os autos de juramento da carta constitucional há dossiês específicos que depois nós vamos encontrar noutros fundos documentais do arquivo nacional que nos apresentam as condições dos vários magistrados das várias magistraturas também das câmaras municipais do auto de juramento da carta constitucional este é o registro daqui da câmara municipal de Santa Combadão em que todos juraram o cumprimento da carta constitucional incluindo e esta é uma outra nota que aqui nos aparece incluindo o paro e portanto nós podemos acompanhar toda a estruturação daquilo que é o arquivo e a vida política de Silva Carvalho queria também chamar a atenção para este dossiê que é um dossiê sobre a companhia geral de agricultura das vinhas do Alto Douro é um dossiê com alguma dimensão e que tem uma uma síntese daquilo que é receita e despesa da companhia entre 1779 e 1841 provavelmente existe também no arquivo da companhia geral de agricultura das vinhas do Alto Douro hoje no museu do Douro mas todos os livros de contabilidade mas aqui temos as sínteses que estiveram sempre presentes a quando da administração da justiça dada a dimensão e a importância desta desta companhia no conjunto daquilo que era a atividade económica portuguesa e depois também um conjunto muito interessante de identificação dos comerciantes neste caso de vinho e jerupiga que nós podemos encontrar através da indicação do arquivo José Silva Carvalho e para terminar mesmo comparação entre aquilo que é aquilo que foi em 1920 as comemorações do Bicentenário de José Silva Carvalho e aquilo que nós hoje estamos a fazer ou seja também hoje e provavelmente vai passar a integrar o arquivo este conjunto documental a imagem do cartaz que da construção da história que nós hoje também estamos aqui a fazer muito obrigado bom dia muito obrigado querida-vos parabéns a este trabalho todo que a Torre do Tomo faz nos documentos eu queria perguntar se estes documentos estão visíveis apenas nesta forma original que o documento tem ou se há algum tipo de trabalho de tradução bem entendido de reescrever o texto que vemos aqui em caligrafia que para o comum dos mortais se torna impossível de ler muito obrigado Sr. Doutor uma boa parte desta também desta documentação em forma de letra de imprensa está nestes volumes que aqui já foram já foram referenciados a todo o tombo o que está e vai continuar a fazer é disponibilizar as imagens dos originais ou seja nós não fazemos transcrição dos documentos nem tradução porque há muitas destas cartas em francês em inglês portanto nós limitamos-nos a fazer a reprodução dos documentos porque isso respeita mais o original e o trabalho do investigador o trabalho que é feito sobre os documentos é da responsabilidade também de quem o faz e é sempre complicado estarmos a fazer transcrições por outros ainda hoje nós conhecemos as diferenças entre as várias escolas académicas como a lembrar por exemplo do caso das formas de transcrever de Coimbra e ainda daquelas que foram desenvolvidas pelo padre Bruno José Costa ou aquelas que foram desenvolvidas em Lisboa pela escola do professor Oliveira Marques portanto e teríamos sempre dificuldades muitas vezes na atualização da grafia portanto em toda a metodologia associada a isso portanto por parte do arquivo nacional o que nós vamos continuar a fazer é disponibilizar as imagens dos documentos e depois as pessoas podem usar de acordo com as perspectivas que entenderem Bom dia parabéns a ambos os oradores pelas comunicações que fizeram eu gostaria de perguntar ao doutor Alexandre Lacerda se nos dá uma ideia da dimensão do espólio e se o espólio tem sido muito procurado desde então tem sido objeto de interesse muito obrigado aquilo que eu posso dizer é que são 14 caixas ou seja se quisermos ter uma noção da dimensão são cerca de 6 metros de documentação portanto uma 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 estante e dizer que são os milhares de documentos portanto ou seja se nós quisermos analisar em concreto esta dimensão desta documentação para além disso o interesse que tem suscitado tem suscitado eu suponho que agora vai ser um crescendo até a propósito do 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 centenário da da revolução de 1800 de 1820 e de alguma maneira também há um conjunto de investigadores que têm estado a utilizar a documentação com diríamos estão aqui presentes alguns doutor José Luis Cardoso etc mas que de alguma forma o retomar da história política nos últimos tempos tem suscitado também um interesse especial mas gostaria também de vos dizer que não é única exclusivamente a documentação existente não é única exclusivamente daquilo que podemos chamar do campo da história política tocur ela tem muito de por exemplo sociabilidades tem muito outras formas mesmo do ponto de vista da história económica o exemplo mais concreto e que eu vos trouxe aqui é esta da Companhia Geral de Agricultura das Minhas do Alto Douro portanto ou seja há um conjunto muito alargado de olhar para esta documentação o facto de ela ainda não estar digitalizada ainda não estar completamente disponível tem sido provavelmente uma uma das dificuldades no acesso mais alargado a esta documentação nós esperamos poder dar também um impulso a essa matéria para que estas reflexões sucessivas e de intervenção juntamente com estes colóquios vão tornando mais conhecida a personagem e naturalmente todo o contexto dessa mesma personagem e a disponibilização dos documentos de arquivo muito obrigado não sei se mais alguém querer colocar alguma questão parece-me não estamos então por encerrada esta sessão então